Minha Andressa, minha princesa, te amo muito, minha rainha, feliz aniversário, minha Andressa. Você tá dentro do meu coração, você vai ser minha noiva linda, e tá chegando o dia do nosso casamento. Minha Andressa, te amo muito, você é minha princesa linda, que me faz feliz. Você é minha Andressa linda, eu te quero, minha rainha, você está comigo, todo lugar. Pois é, minha princesa, feliz aniversário, esse vídeo é pra você, para te desejar feliz aniversário, te amo muito. E estou muito feliz pelo nosso casamento que tá chegando, e te desejo muitos anos de vida, minha princesa. Você tá dentro do meu coração, você é minha rainha, e jamais sairá de mim, porque você é linda, te amo muito. Coraçãozinho pra você, pois é, e vou cantar uns parabéns pra você, minha noiva linda. Parabéns pra você, dessa dada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe essa nossa irmã, que rainha guarde, rainha não, Maria te guarde dentro do coração. Com quem será, com quem será, com quem será, com quem será que Andressa vai casar? Vai ser comigo, vai ser comigo, vai ser comigo, vai ser comigo, porque eu te amo e muito. Te amo amor, você é toda minha e será sempre minha, porque você está no meu coração, na minha vida. Sou fiel a você, sou fiel a você, jamais irei te trair, porque você é tudo pra mim e me faz feliz. E sou feliz com você e te valorezo muito, porque você é a mulher mais linda da minha vida. Você é a mulher que me fez amar, por isso te respeito muito e te adoro muito, minha princesa. Nunca se esqueça disso e estarei sempre com você, na dificuldade ou na riqueza ou na doença, porque você é a mulher da minha vida. E eu te amo muito, eu tô com você por amor e sempre com você por amor, entendeu? Jamais te esquecerei, minha princesa. Te amo muito, te quero para sempre, toda minha vida, linda princesinha, te amo. Coraçãozinho pra você. Um beijinho na boca. E espero que você goste desse vídeo, porque esse vídeo era pra você, entendeu? Especialmente para você, para desejar o seu feliz aniversário. E você gostou do meu presente também, os 500 reais que você recebeu, que eu te mandei daqui da França. E te amo muito, minha linda rainha, minha princesa, minha Andressa, minha neném. Você é minha e será sempre minha. E a residence. Eu vou te mostraram mais um solito com igual uma doença. Eu queira. Quer ver. Amém. Eu vou te mostrar mais umaphonha toda.